Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre esporte e indústria cultural. O que sabemos? A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus repetidos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Você sabe como a Guerra Fria influenciou a transformação do esporte moderno em produto da indústria cultural? Vamos ver o esporte moderno. O esporte moderno surgiu no século XIX e até o final do século XX se espalhou pelo mundo com uma forma de cultura universal, com regras pardonizadas, que estarão com um importante fenômeno sociocultural. Então, nesse período de transição, o esporte tomou a importância de âmbito político devido a sua capacidade de comparação de performance e enfrentamento das nações. Então, nessa época aí de transição, o esporte acabou sendo uma parte política. Cada um queria ser, além de ser politicamente superior, queriam ser superior no esporte também, né? Então, ali mostra os Estados Unidos, ali o nazismo. Nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, notava-se a destacada intenção do Estado nazista. Então, os nazistas queriam fazer o quê? Demonstrar superior da raça ariana sobre o resto do mundo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim, essa pessoa aqui, Jesse Hovens, ele conquistou quatro medalhas de ouro, né? Sobre o olhar de Adolf Hitler, que achava que tinha que ser a superioridade da raça ariana. E aí veio a Guerra Fria, né? Que é a pós-segunda guerra mundial. Com a separação das grandes potências mundiais entre dois blocos econômicos, o esporte passou a ser uma forma de manifestar a superioridade, frente aos outros povos e fiamentos políticos para o Estado. Então, o que aconteceu? O esporte começou também a ser um fator de influência, né? Então, ela seria superior. Quem ganhasse as modalidades seriam superiores. Ganhar medalhas no período da Guerra Fria tornou-se um símbolo não somente de orgulho nacional, mas também de superioridade de um sistema político sobre o outro. Então, lá em 1980, a União Soviética foi a vencedora dos Jogos Olímpicos, né? Com 195 medalhas. Então, ela mostrou superioridade da Alemanha Oriental, né? Foi superior à Alemanha Oriental, à Bulgária, mas principalmente à Alemanha. Nesse período, começaram a investir no esporte. Investiram para que ele também pudesse, né? Porque a ideia era ser superior também. Então, eles investiram nos atletas, atletas de elite. Começaram a investir, melhoraram todas as suas performances. E o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos ficou com 174 medalhas lá, né? Superando a Alemanha, que ficou com 59 medalhas, né? Então, mostrando que, nesse momento, os Estados Unidos foram superior à Alemanha. E daí, para o uso político e eficiente, era necessário divulgar os esportes. Então, ah, porque eu sou melhor no esporte xadrez, que eu sou melhor em outro esporte. Então, eles divulgavam esse tipo de informação, né? Então, o esporte nos mostrou uma extensão da competição política, militar e econômica, né? Então, pós-Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, o esporte, ele voltou a apresentar o mercado lógico, né? Então, o esporte voltou para o que ele queria ser, né? O esporte pelo esporte. Nesse vídeo, nós falamos sobre o esporte e a Guerra Fria. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau, tchau.